Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial, estou aqui com Felipe Legas, analista fundamentalista, a semana está agitada. Bem agitada, ela começou meio devagar ali, mas entre hoje e ontem o negócio pegou fogo. Então você que nunca participou, nunca assistiu aqui o Papo Genial, a nossa conversa vai ser sobre o que aconteceu na Bolsa essa semana e prévia para a semana seguinte. Mas antes de a gente embalar, eu queria falar de uma coisa que saiu essa semana, na verdade o resultado foi divulgado essa semana, mas é um número de março que é 1 milhão. Exato. Que é 1 milhão de CPFs na Bovespa, isso é ótimo. Muito bom, Denise, eu fiquei muito feliz, é um pouquinho mais de 1 milhão, então realmente o ano 2019 a gente está conseguindo essas marcas. Primeiro a gente teve os 100 mil pontos na Bolsa e agora mais de 1 milhão de CPFs cadastrados. É o começo aí de uma onda que eu espero que persista por muitos e muitos anos e que cada vez mais o brasileiro invista em ações. É incrível porque o número de CPFs cresceu 49% de março de 2018 para março de 2019. Impressionante. É um crescimento impressionante. Então a gente está gravando esse programa na hora do almoço de sexta-feira e já começou o dia de hoje embalado com a Petrobras. Queria começar por isso, depois a gente vai passando pela semana, porque esse assunto da Petrobras nos lembra aquela interferência grande que o governo Dilma tinha na Petrobras. Então o que aconteceu ontem? Foi anunciado o aumento, depois o presidente mandou retirar o aumento dos combustíveis. Isso, Denis. Infelizmente acabou acontecendo isso. Foi uma notícia péssima, muito ruim, porque o que mais o mercado teme quando o assunto é uma empresa estatal é a intervenção do governo. E infelizmente a gente acabou tendo esse episódio, nessa madrugada, a Petrobras que ontem sinalizou o aumento do preço do diesel e o Bolsonaro fez uma ligação para o Roberto Castelo Branco mandando eles voltarem atrás na decisão. Então isso acaba passando uma mensagem de que o Bolsonaro não teve um pulso firme, com medo ali possivelmente, talvez, de uma greve dos caminhoneiros, que poderia gerar um impacto maior. E enfim, isso acaba vindo também como um banho de água fria no mercado, que acreditava tanto no Bolsonaro. Bolsonaro que no ano passado teve os seus moldes liberais, escolheu uma equipe econômica totalmente liberal, com uma visão liberal, na escolha dos seus ministros. Então isso acaba tendo aí um tom bastante negativo. É porque, na verdade, ele é um neoliberal, é histórico dele de votações para o outro lado e agora ele está, da campanha para cá, ele está tendo essas posições um pouco mais liberais, então acho que às vezes dá uma descorregada. Exato. Enfim, a gente já teve o Hamilton Mourão já comentando hoje sobre o episódio, o Roberto Castelo Branco deve também se pronunciar em relação a isso, presidente da Petrobras. Enfim, a gente espera que isso seja, não passe de um mal entendido, mas enfim, isso é muito ruim, não só para a Petrobras, como também para a Banco do Brasil, a Eletrobras. O investidor vai ficar com medo, vai ter mais intervenção, não vai. Enfim, acho que isso foi muito ruim e eu fico hashtag chateado aqui, não gostaria de ter visto esse tipo de notícia e eu espero que o governo aí seja rápido para tentar tomar as medidas para tentar contornar esse momento adverso. E reforma da Previdência, como é que está aí, pessoal, a expectativa? A gente teve na quarta-feira a votação da admissibilidade, ela vai e deve ir para a votação na semana que vem, pode ser que seja na quarta-feira. O mercado ficou um pouco agitado essa semana pela questão que o Centrão fez uma imposição de que antes da CCJ, da reforma da Previdência, seja votada a questão do orçamento impositivo, o governo cedeu ao Centrão, ou seja, isso acabou tendo um tom positivo e hoje, pela manhã, foi até engraçado, Denise, o mercado abriu por conta da Petrobras, forte queda, quase 2% de baixa, mas hoje a gente teve a sinalização, me parece que o governo e o Centrão fecharam em relação à votação da reforma da Previdência na CCJ. Então, fez com que a Bolsa praticamente zerasse as perdas. Tivemos ali, apesar da tempestade, no final, essa questão da Previdência, por enquanto, está com noticiário positivo. E cenário externo, como é que influenciou o Brasil essa semana? Bom, a gente teve na quarta-feira, uma super quarta-feira, olhando para o noticiário internacional, tivemos o Banco Central Europeu manifestando sua opinião em relação às economias europeias, ele que manteve a taxa de juros e sinalizou que está de olho no andamento da atividade industrial. É importante dizer que ele mostrou ali uma sinalização de que estamos de olho, as coisas, realmente a guerra comercial teve um impacto, então está todo mundo de olho ainda. A mesma coisa foi o FED, o Banco Central americano, que divulgou a sua ata da decisão da semana passada sobre a taxa de juros por lá. Ele também segue no radar aí a questão do impacto da guerra comercial, enfim, está todo mundo preocupado, mas por enquanto, até o momento, as coisas estão sob controle. Commodities. Commodities destaque essa semana foi o que ajudou aí a Bolsa a começar aí a semana com o pé direito. Petróleo nas máximas dos últimos anos, impulsionado por uma tensão ali na Líbia, no Oriente Médio, que são grandes produtores. E o minério de ferro, bem como os metais, que também seguem numa forte valorização, impactados pela diminuição da oferta de produção da Vale e também na Austrália. A Austrália que tem uma produção aí importante e ela foi impactada por incidentes aí na área ambiental, furacões, enfim, que acabaram impactando na produção. Queria que a gente falasse um pouquinho de empresas. A gente já falou um pouco da Petrobras, que já abriu a sexta-feira causando, né? Mas essa semana a gente também teve outra notícia da Petrobras, que é o acordo da sessão onerosa. Sim, Denise, foi muito positivo, tá? O mercado, enfim, estava muito animado. A União confirmou que vai pagar a Petrobras 9 bilhões de dólares pela questão da sessão onerosa. Essa diferença em questão é a multa, né? Pela revisão do contrato que foi assinado entre 2013 e 2014. E também isso abre espaço agora para que aconteça o leilão de sobras dos excedentes do pré-sal previstos aí para o segundo semestre. Então, poxa, o mercado estava todo animado. A gente vinha com um ciclo de notícias muito positivos para a Petrobras, que é a venda da TAG para a Engie, essa questão da sessão onerosa. Enfim, o mercado estava esperando que com toda essa arrecadação prevista para a Petrobras, ela poderia diminuir a dívida dela, a questão dívida, balanço, em 25%. Nossa, é muito positivo. Isso é muito positivo, é muito importante isso. O que acontece nessa sexta-feira, infelizmente? Bom, enfim, é hora de ter, então, paciência. Realmente, olhando para a questão empresa Petrobras, poxa, está todo mundo ali otimista, ela realmente está fazendo a lição de casa. O problema agora veio dessa notícia envolvendo o governo. E a Eletrobras, o que a gente tem de novidade? Fica aquele negócio, privatiza esse ano, não privatiza? O que teve essa semana? Exato, ela foi, no início da semana, um pouquinho prejudicada. A gente teve o secretário do Tesouro, o Mansueto Almeida, dizendo que a questão da privatização esse ano vai ficar realmente pouco difícil. Eu acho que tem muitos temas importantes, reforma da Previdência está no radar, tem muita coisa acontecendo. Então, ele sinalizou que haveria uma maior chance disso acontecer no próximo ano, somente em 2020. Infelizmente, infelizmente, ela acabou sendo penalizada e ainda acaba sendo penalizada hoje também por essa questão da intervenção do governo na Petro, que acaba sendo disseminada para as outras estatais. Essa semana a gente também teve um namoro aí com a Netshoes, né? Isso. Que é a P2W. Que é a Submarino. Que é a Submarino e a Magazine Luiza. Magazine Luiza. Falando que vão comprar ou é boato ou elas confirmaram? Como é que ficou isso? Sim, foi um boato iniciado no começo da semana, divulgando que Magazine Luiza e a P2W, a Submarino, estariam interessadas na Netshoes. E depois, se eu não me engano, na quarta-feira, as duas empresas confirmaram aí as intenções. Eu conversei com o Andrés, que é o nosso analista do setor de varejo, ele disse que não vê muito sentido na aquisição da Netshoes. Hoje, ele não gosta muito do case, do business. Ele diz que é uma empresa aí que vem sofrendo bastante na divulgação de resultados, não tem gerado receitas. Então, ele não vê muito sentido na aquisição que seria feita. Então, o que a gente acabou observando foi realmente essa reação do mercado. As duas empresas acabaram tendo movimentações de queda porque o mercado não enxerga com bons olhos essa aquisição. Mas, enfim, as empresas fizeram, se pronunciaram dizendo que estão estudando, mas ainda não há nada de concreto. E agora tem a IPO, o primeiro IPO do ano. Exatamente. Centauro. Exato, a gente teve aí a finalização do IPO da Centauro. De acordo com o noticiário, houve uma demanda ali de quase mais de duas vezes acima do que estava sendo ofertado. A precificação ocorre na próxima segunda-feira, dia 15, primeiro IPO do ano. Para quem não conhece, a Centauro é uma rede de lojas de material de roupas, roupas esportivas. Exato. Vamos passar para a semana que vem, para a expectativa. Vamos pegar aqui a minha colinha. Semana que vem temos a Páscoa, mas antes da Páscoa temos várias coisas acontecendo. Exatamente. Bom, semana que vem, semana mais curta, sexta-feira santa, depois no domingo é uma Páscoa. Bom, dia 15, segunda-feira, a gente tem, como a gente comentou aqui, a precificação do IPO da Centauro. E também a gente tem uma AG da Gafisa para avaliação de uma proposta de aumento de capital. É importante, a gente vem comentando aqui de Gafisa que está passando por um momento de reestruturação na sua diretoria. Então, eu vejo isso, pode impulsionar e pode ser um ponto positivo para a companhia. A gente tem, dia 16, na terça-feira, a B3 divulga a segunda prévia para a carteira teórica do Ibovespa, que vai passar a vigorar a partir do mês de maio. Para quem não sabe, o Ibovespa contempla as empresas mais negociadas na Bolsa e a sua carteira é revista a cada quatro meses. A Bolsa, um mês antes de cada revisão, passa as suas prévias. E a gente também tem, dia 19, se eu não me engano, é na quinta-feira, quinta ou sexta-feira, não sei agora, prazo final para estabelecimento da Petrobras em relação ao interesse pela Liquigás. Petrobras também pretende se desfazer do ativo. Indo para a agenda de indicadores, na terça-feira, dia 16, tem PIB da China, dia 17, na quarta, balança comercial nos Estados Unidos e dia 18, na quinta-feira, tem um PMI, que é um indicador de atividade industrial, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Eu ia olhar aqui no meu celular para ver se dia 19 era quinta ou sexta, mas como você já foi na cronologia, dia 19 é sexta da paixão, vamos estar todo mundo descansando e vou estar lá e de fora com a família. É isso aí. Super obrigado, já estouramos nosso tempo. Mas rapidinho, eu queria falar com você de casa que terça-feira temos a nossa live de Páscoa, especial de Páscoa, rapidinho, fala pra gente o que vai ser. Bom, eu quero mostrar aqui pra vocês que chocolate e investimentos tem tudo a ver e a gente vai fazer uma brincadeira aqui, uma alusão, falando os tipos de investimento e propor uma carteira aí diversificada com até 500 reais para quem é conservador, moderado ou agressivo. É isso aí, então está todo mundo convidado para a nossa live terça-feira, às 8 da noite, eu e Felipe Vilegas. Gente, quem não se inscreve no canal, aproveita agora, se inscreve e toca aí no sininho, tá bom? Dá um curtir também, né, que a gente merece. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau.